E aqui, uma dica, uma explicação e uma pergunta, tá? Vamos lá pra dica. Palavras que, ou melhor, verbos que em francês terminam em ER, esse R aí do final, ele é mudo, tá? A gente não deve pronunciar. É o caso dos verbos cantar, falar, comer, né? Que é chanter, parler, manger. Todos esses verbos terminando em ER, esse R aí não se pronuncia, tá? Ele tá aí só pra marcar a entonação. Tanto é que os franceses, tá? Aí vem uma explicação interessante. Na hora de escrever, eles se confundem e acabam errando, às vezes, a forma infinitiva aí. Por que isso acontece? Porque no francês, o participio passado, a forma do participio passado desses verbos que terminam em ER, tem a mesma sonoridade da forma no infinitivo. Então, por exemplo, vai. Quando eu falo em português, o verbo falar, o participio passado é falado. Falado. Bem diferente no infinitivo falar e falado. Já no francês, o verbo no infinitivo falar é parler, com ER no final. E a forma do participio passado, o verbo flexionado, o nosso falado em francês é parler. Também a mesma pronúncia. Só que a escrita é diferente. É um P-A-R-L-E com esse acento aí no E, né? Então, completamente diferente. E aí você vai ver, às vezes, eles escrevendo os franceses, os francófonos, de maneira errada. Por exemplo, quando ele vai escrever, eu vou falar, eles acabam escrevendo, eu vou falar, mas em vez de ser com ER no final, né? Que seria o infinitivo, eles acabam colocando o E acento aí. E aí fica, eu vou falado. É um erro pra gente, a gente percebe na hora, mas pra eles é quase que automático. Mas é um erro que eles cometem. Enfim, acontece. Então, fica essa dica aí. Palavras, verbos que terminam em ER no francês. O ER é mudo. A gente não fala. É isso aí. Abraaaas! Assim, claro, não são todos os franceses e francófonos que erram isso, né? Não é nem a maioria. Alguns, alguns erram na hora de escrever e tal. Ok. Aí vem a minha pergunta. Será que a gente, em português, e aí com os verbos terminados em AR, né? Cantar, brincar, pular, mastigar. A gente pronuncia esse R aí do final? Será? Bom, deixa essa pergunta pra você tentar me responder. Mas, o que eu sei é que com o verbo estar, por exemplo, a gente se atrapalha na hora de escrever. Essa é a verdade, hein? Porque a gente confunde o presente com o infinitivo, né? É quando eu vou dizer, por exemplo, ó, ele vai estar aqui daqui a 15 minutos. Ele vai estar aqui. E a gente escreve, né? Ele vai estar, T, A, acento, né? Errado, né? Porque, na verdade, seria na forma infinitiva. Ele vai estar aqui daqui a 15 minutos. Mas, enfim. É um erro. É totalmente compreensível, né? Aceitável. Até porque é um erro de sonoridade, né? Se erra no francês, né? Os francófonos. E se erra no português também. Tudo certo, ok? É questão de ouvido, né? E tal, né? Ser humano e tal. Agora, o que não dá pra tolerar é quando eles resolvem trocar o banho pelo perfume, né? Aí não é mais questão de ouvido. É de olfato. A bronca. Darino? É preciso植 mimarola, né? Então, é... É importante a confirmação. É importante a procurar... É importante a procurar...